Assinado o acordo para indenizar quem teve prejuízo com planos econômicos das décadas de 80 e 90. Pagamento será à vista para quem tem até 5 mil reais a receber. Favela do Rio tem 6 horas de tiroteio depois de ataque a UPP. Um policial foi baleado na perna, mas passa bem. Nenhum traficante foi preso. Agrippino Maia, presidente do Democratas, vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Relator da CPI da JBS pede o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por prevaricação e abuso de autoridade. Presidente Michel Temer já admite votação da reforma da Previdência somente em fevereiro. Mais de 100 deputados pedem que o presidente dos Estados Unidos seja investigado por assédio sexual. O presidente chamou todas essas mulheres que o acusam de mentirosas. Banco Mundial anuncia em Paris que não vai mais financiar a exploração de óleo e gás. Grêmio vence com gol na prorrogação e avança para a final do Mundial de Clubes. Está no ar, o SBT Brasil, com José Val Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Moradores de três favelas do Rio de Janeiro passaram a madrugada no meio de um fogo cruzado entre policiais e traficantes. Em um dos confrontos, os tiros duraram cinco horas. Dois suspeitos de golpes com cartões de banco foram cercados pela polícia e tentaram fugir pela janela do 18º andar de um hotel de luxo em São Paulo. Eles podem ter ligação com o crime organizado, mas não ficaram presos por muito tempo não. Veja em instantes, o governo já admite votar a reforma da Previdência no ano que vem. A festa em Porto Alegre com a classificação do Grêmio para a decisão do Mundial de Clubes. Você vai ver já, já. Os modelos menores de motocicletas ganham cada vez mais admiradores no país. Hoje eles são destaque nas vendas do setor. Este ano as Scooters venderam quase 60% a mais na comparação com o ano passado. Foi assinado hoje o acordo para indenizar quem teve prejuízo com planos econômicos nas décadas de 80 e 90. O repórter Galton C. tem os detalhes ao vivo de Brasília. Galton, boa noite. Quem tem direito a esse dinheiro? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Tem direito a receber os benefícios? Obrigada, Galton. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu uma mulher suspeita de praticar o golpe do Boa Noite Cinderela, em que a vítima é dopada e logo depois roubada. Os alvos eram, na maioria, idosos que ela conhecia em aplicativos de namoro. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A partir de agora, os médicos deverão obedecer critérios mais rigorosos para determinar a morte cerebral dos pacientes. As novas regras foram divulgadas hoje pelo Conselho Federal de Medicina. O assentamento criado pela missionária americana Dorothy Stang, no Pará, voltou a ser invadido por grileiros. A religiosa foi morta há 12 anos após denunciar a extração ilegal de madeira na região. O julgamento do ex-presidente Lula, em segunda instância, foi marcado para o dia 24 de janeiro, em Porto Alegre. A data foi confirmada hoje pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O processo será julgado antes da data prevista, que seria em agosto de 2018. Lula foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Se a condenação for confirmada, Lula se torna inelegível em 2018. O ex-presidente é acusado de ocultar um triplex no Guarujá, litoral paulista, recebido como propina da empreiteira OAS, em troca de favores na Petrobras. A defesa de Lula criticou a tramitação recorde e disse que já pediu à presidência do tribunal informações sobre a ordem cronológica dos recursos. Mais de 100 deputados americanos vieram a público para pedir uma investigação oficial contra o presidente Donald Trump, acusado de assédio sexual por 16 mulheres. Hoje, eleitores do estado do Alabama foram às urnas para escolher um novo senador. O candidato, apoiado por Trump, está no centro de um escândalo parecido. Pelo menos dois palestinos morreram num ataque aéreo com drone na faixa de Gaza. Testemunhas acusam Israel pelo bombardeio. No segundo aniversário do Acordo Climático de Paris, o presidente da França, Emmanuel Macron, reuniu 50 chefes de estado, além de líderes mundiais e empresários. Na conferência, o Banco Mundial anunciou que não vai mais financiar projetos de exploração de óleo e de gás. A notícia vai na contramão da estimativa do BNDES, que prevê quase 300 bilhões de reais de investimentos nessas fontes até 2020 no Brasil. A chuva continua forte nesta quarta-feira, do norte de Mato Grosso até o Espírito Santo. Os ventos do alto da atmosfera mantêm um canal de umidade nessa faixa central do país. Norte de Minas e sul da Bahia ainda têm riscos de deslizamentos. Pancadas isoladas estão previstas para São Luís, no Maranhão, onde não chove há 132 dias, na maior estiagem dos últimos 17 anos. Rio de Janeiro e leste de São Paulo, onde fica a capital, também podem ter chuva fraca por causa de ventos úmidos do mar. Centro-sul do país terá tempo seco e ensolarado. O presidente Michel Temer admitiu hoje que a votação da reforma da Previdência pode ficar para fevereiro, no ano que vem. Em encontro com empresários, Temer voltou a pedir pressão sobre os deputados que ainda não apoiam o projeto. O relator da comissão de inquérito da JBS, o deputado Carlos Marum, apresentou hoje o relatório final e pediu indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do ex-procurador Eduardo Pelela. Marum acusa os dois de conspirarem contra o presidente Michel Temer. Rodrigo Janot disse que não vai se manifestar. Eduardo Pelela respondeu com uma nota da Associação Nacional dos Procuradores da República. Os procuradores repudiam a proposta de indiciamento de Janot e Pelela e lamentam que a comissão tenha se afastado dos propósitos constitucionais e utilizado seus recursos para retaliar os investigadores. O Supremo Tribunal Federal recebeu denúncia contra o presidente do DEM, Agrippino Maia. A decisão torna o senador réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Agrippino Maia é acusado de receber propina para beneficiar a construtora OAS em financiamentos do BNDES para obras da Copa do Mundo. O senador José Agrippino disse que estranha o fato de não terem sido consideradas as provas que atestam a inocência dele. Veja a seguir. O Grêmio é finalista do Mundial de Clubes. O torcedor sofreu por quase 100 minutos até o gol salvador na prorrogação. É já já. Alugar um imóvel no litoral de São Paulo pode ser uma boa opção para este reveillon, mas depende da praia. É isso. O José Val no sul do estado de São Paulo, o preço médio da diária caiu pela metade em relação ao ano passado. E o Grêmio está na final do Mundial de Clubes. É, o time brasileiro venceu o Pachuca no México na prorrogação e ficou com a vaga. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Ricardo Vidarte, que está em Al Ain, nos Emirados Árabes. Boa noite, Vidarte. Boa noite, Raquel. Olha, foi um jogo como... Em Porto Alegre, os torcedores do Grêmio lotaram os bares da cidade para acompanhar a partida. Andrei Rosseto, boa noite. O sentimento, então, é de alívio depois de tanto sofrimento contra o Pachuca? Nossa, põe alívio nisso, viu? Boa noite. Boa noite, Brasil.